Na imagem da água, molhando meu rosto Sinto a sua falta, estou neste sufoco Não nos falamos bem, ao menos um olhar Esta distância é tão pouca pra nos separar Pra que brigar com quem te ama? Ficar se escondendo assim Explode um segundo a chama É saudades Eu já tentei de novo, amor Mas se eu te fiz sofrer, não foi por querer Não foi por quê? Pra que brigar com quem te ama? Ficar se escondendo assim Explode um segundo a chama É saudades Eu já tentei de novo, amor Mas se eu te fiz sofrer, não foi por quê? Tudo que beijo lembra você Do meu quarto, da minha sala, do rádio, do TV De repente, você chega, me beija, me invade Mais uma vez meu sonho, não é realidade Não acredito em ninguém, ou em minha mente Escuta sua voz, sinta seu toque, seu cheiro presente Que brilho nasceu, na balada, meu leão Fica com quem tá limpa, solatão Molhando meu amor Daniel Cruz Pra quem brigar com quem te ama? Ficar se escondendo assim Ficar se escondendo assim Descorde um segundo a chama É saudade Eu já tentei de novo, amor Mas se eu te fiz sofrer, não foi por quê? Não acredito em nada Nada além de sonho Quantas madrugadas Que um pequeno estonho Abre mais um lado, não Olhando o meu rosto Sinto a sua falta Estou nesses fogo Não valendo nada Nada além de sonho Quantas madrugadas Que um pequeno estonho Não valendo nada Abre mais um lado Olhando o meu rosto Sinto a sua falta Estou nesses fogo Não valeu de nada Não valeu de nada Nada além de sonho Quantas madrugadas Que um pequeno estonho Abre mais um lado Olhando o meu rosto Sinto a sua falta Estou nesses fogo Estou nesses fogo Para o meu rosto Para o meu rosto Para o meu rosto Adeus!